Conquistar um corpo mais magro não significa passar fome. Além de abrir mão dos alimentos calóricos, quem não está satisfeito com o corpo precisa escolher a dieta certa. Ela está engordando, que ela está ganhando peso, que ela está comendo às vezes muita gordura, se excedendo em frituras, essas coisas. Aí acho que é a hora da pessoa parar e repensar. Mas o primeiro ponto é esse, a hora que a pessoa se sente insatisfeita com o corpo dela, é hora dela parar e procurar uma orientação profissional. Muitas pessoas não conseguem atingir o peso desejado porque desanimam logo no começo. Mas o que motiva a maioria das pessoas é ver o resultado logo de imediato. Se você quiser uma perda de peso muito rápido, essa dieta às vezes vai ter que ser mais restritiva. E o que eu sempre oriento meu paciente é, vai muito de quanto tempo você quer esse resultado. Hugo quis esse resultado rápido. Como ele estava insatisfeito com o peso, começou uma dieta e perdeu 8 quilos por mês. Ele se surpreendeu com o resultado. E aí nesse período de dois meses eu perdi 16 quilos. Eu mesmo não esperava perder tão rápido assim essa quantidade. E com saúde, né? Isso mesmo, com saúde. As dietas que estão na moda nem sempre são indicadas por profissionais. Porque é muito comum diminuir o peso, mas manter o percentual de gordura no organismo. Era o caso de Pablo, não é mais. Mudou de dieta e há seis meses conquistou o corpo que sonhava. E diminuiu e muito a sua taxa de gordura. Meu percentual de gordura estava em média 21% de gordura. Hoje, atualmente, me encontro com 9% de gordura no corpo. Está bem visível as definições, meu corpo. E não basta emagrecer. Tem muita gente que além de perder peso, ainda vem pra cá trabalhar a estética do corpo. A gente tem que manter a saúde acima de tudo. Sim, a saúde é fundamental. Mas por causa da preocupação com a beleza, é que as pessoas se sacrificam e abrem mão dos alimentos que mais gostam. E o objetivo? Ter um corpo mais bonito. Ter um corpo forte, bonito e definido. E quem continua querendo economizar tempo e ficar mais magro e bonito, deve saber direitinho quais os exercícios que ajudam a chegar mais rápido à boa forma. O ideal seria ela conciliar o exercício aeróbico com o exercício de musculação. E mesmo querendo poupar tempo, é preciso ter cautela. O ideal é que ele comece numa caminhada e progressivamente ele vai aumentando essa velocidade da caminhada até chegar numa corrida. Isso vai fazer com que ele não tenha lesão. O sonho de chegar no carnaval com o corpo mais magro pode se tornar realidade. O que é preciso mesmo é um pouco de coragem, porque a corrida já começou. As pessoas têm se preocupado realmente em cuidar do corpo, ainda mais depois do Natal, que o estrago é grande. Então assim, a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente agora com o carnaval chegando.